Tem combateiro doente, tem combateiro que pede o seu perdão Tem combateiro doente, tem combateiro que pede o seu perdão Pode ficar desesperado, que Nossa Senhora vai te dar o seu perdão Pode ficar desesperado, que Nossa Senhora vai te dar o seu perdão Tem combateiro doente, tem combateiro que pede o seu perdão Tem combateiro doente, tem combateiro que pede o seu perdão Pode ficar desesperado, que Nossa Senhora vai te dar o seu perdão Tem combateiro doente, tem combateiro que pede o seu perdão Amém. Vem progadeiro doente Vem progadeiro que tem o seu perdão Vem progadeiro doente Vem progadeiro que tem o seu perdão Vem progadeiro que tem o seu perdão Vem progadeiro doente Vem progadeiro que tem o seu perdão Vem progadeiro doente Vem progadeiro que tem o seu perdão 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 Obrigado.